Mais um vídeo aqui do quadro Como Ensinar Violino, que é pra professores e instrutores de violino. Se você é professor e instrutor de violino e gosta desses vídeos, deixa o like, se inscreve no canal e deixa um comentário, porque aí eu sei que vocês estão gostando e criam mais vídeos, ok? Bom, aqui eu tô sempre dando dicas de como desenvolver habilidades com os seus alunos. E hoje eu vou falar da música Gavote, de Martini. É um gavote de Martini, P.Martini, o nome do compositor que aparece assim. Ela também tá no volume 3 do Método Suzuki, é a primeira música que aparece no volume 3 do Método Suzuki também. Essa música Gavote, de Martini, a gente trabalha as direções, frases, semifrases com o aluno. Então, geralmente, nessas músicas aí é que eu tô trabalhando isso. Eu tô trabalhando a musicalidade, a expressão musical do aluno. E uma dica muito boa que eu dou pros meus alunos, vou te ensinar aqui agora, é o arco-tia. Porque todos os alunos, quando vão tocar essa música, que é essa daqui, ó. Todos os alunos tocam desse jeito aqui, ó. Assim, ó. Ó. Tá. Não, 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 não. Essa é aquela terminação feminina, né, que a gente fala também por aí. Então, como é que eu faço? Eu utilizo o arco-tia. O arco-tia eu aprendi com o Paulo Bosizio, lá nos anos 2000, quando eu fazia masterclass lá no Conservatório de Tatuí, onde eu estudei. Ele já falava do arco-tia, tá bom? Então, o arco-tia, o que que é? Eu toco aqui, né, quando eu quero fazer esse ré, sol, a nota principal dessa semifrase, dessa pequena frase, é o ré e não o sol. Então, eu tenho que fazer o arco-tia. Tia. Então, com isso eu ensino o aluno a fazer-tia. Gasto muito arco no ré e nada no sol. Pra ficar final de frase. Então, dentro dessa primeira frase, eu tenho duas direções. E aí, quando eu trabalho o arco-tia, desenvolvo a habilidade, exercícios preparatórios, foco na técnica do violino, eu tenho alunos tocando muito bem, porque eu não tô ensinando uma música nova e deixando ele tocar as músicas novas que eu ensino. Não, não. Tô trabalhando habilidades. Se você quer aprender também, ensinar violino por técnica e não por sorte, não com intuição, do jeito que você aprendeu, ah, me ensinaram desse jeito, eu tô passando desse jeito. Aqui no canal tem vários vídeos e eu vou liberar pra você, se você ficou até agora nesse vídeo aqui, o finalzinho, 30 dias gratuitos do meu curso de professor de violino com certificado. Então, 20 horas de curso, você tem 30 dias pra concluir e tirar o seu certificado. Vai lá. Como que você vai fazer? Presta atenção. É só assim pra você liberar. Não adianta você ficar me mandando mensagem aí no Instagram, comentando aqui, não. Você vai no meu WhatsApp e vai escrever uma mensagem escrita no meu WhatsApp assim, hashtag ensinar violino. Hashtag ensinar violino tudo junto e automaticamente eu vou te entregar, te falar como você vai receber 30 dias gratuitos do meu curso de violino. Combinado? Então, aproveita, não sei se quando você tá vendo esse vídeo ainda tá disponível, aonde é que você encontra o meu WhatsApp? No meu Instagram, arroba ricardosander. Lá na minha página do Instagram tem o meu WhatsApp lá. Embaixo de todos os vídeos do canal Dicas para Violinistas do YouTube, tem o meu WhatsApp também. Então é só você clicar aqui e poder acessar o meu Instagram e me mandar. Hashtag ensinar violino. Te libero 30 dias gratuitos. Corre. Não sei se ainda tá disponível isso.